Tudo ele, Leonardo Amarilha da Vila Planalto, Leonardo, você faturou cento e cinquenta reais de PIX? Não tá nem acreditando. Marilha, felicidade, alegria aqui. Já pensou ser presenteado com um PIX de cento e cinquenta reais, assim ó, pá, na sua conta? E aí, já tem planos? Então, eu sempre, sempre na audiência da rádio e tava ouvindo o pessoal, o pessoal não ganhava, não ganhava, e tava rezando pra sair meu nome hoje, parece que tava pressentindo, tô muito, muito, muito feliz. 150 reais deixa qualquer um feliz da vida, né, Leonardo? Parabéns, tá bom? Parabéns aí, você foi esperto, faça como o Leonardo, fica conectado na Blink o dia inteiro.